Música Muito bem, então estamos aqui com Tainan Dias, guitarrista e vocalista da banda Incógnita. Tudo beleza aí, Daniel? Tudo ótimo, cara. Contigo aí. Tudo beleza. Mas para começar a entrevista, gostaria que tu contasse um pouco da história da banda. Fica à vontade. Essa banda, eu sou de Cachoeira do Sul, que é uma cidade do interior, mais região central. E eu comecei a ter vontade de montar uma banda no tempo que eu ouvia muito Nirvana. Tinha acabado de descobrir o som dos anos 90 mais Nirvana, que era a banda que eu sempre ouvia bem mais do que as outras, digamos. Lá para 2005, eu já comecei a tocar guitarra, ganhei minha primeira guitarra e eu comecei a nutrir essa ideia de montar uma banda. Só que Cachoeira é uma cidade pequena e tal, e para tu conseguir integrantes era complicado. As poucas pessoas que tocavam na época já tinham banda, né? Então eu levei um ano entre ter a ideia da banda e conseguir reunir a primeira formação, o pessoal que estava disposto a tocar e tal. Então a banda começou em 2006, em Cachoeira do Sul. E começou assim, tipo, a ideia era uma mestra, tocar a metade repertório próprio e tocar a metade covers, principalmente no Nirvana. Aí com o tempo eu comecei, eu estava compondo muita música na época. Eu tinha acabado o colégio, não estava fazendo muita coisa da vida, não estava trabalhando. Eu estava ensaiando com a banda, eu tocando guitarra no meu quarto, estava compondo pra caralho. E daí começou a entrar muito mais música própria que covers, e gradativamente, tipo, meio que deixamos lá nos covers. Cada show com 10 músicas, umas 3 covers, digamos, começou, tipo assim, metade, metade. Sim. A banda começou em 2006, e em 2007 eu me mudei pra Porto. E aí, a vida estava meio complicada em Cachoeira, não estava conseguindo trabalho. E a banda também não estava tendo uma visibilidade legal, tinha poucos lugares pra tocar, poucos eventos pra tudo expor, assim, não só pra nós, pra todo mundo, né? E daí eu já tinha um amigo de infância que ele morava aqui em Porto, desde 2006, e sempre me convidando pra vir morar, dividir um apê, com a cena que era legal, viu? A banda, a banda continuando aqui, teria muito mais chance de dar certo do que ir lá em Cachoeira, né? Ah, quer saber, viu? Estava tentando um monte de coisa lá e nada dava certo, então, vou arriscar, vou tentar me mudar pra Porto, passando uns meses lá, se não der certo, volto pra casa, né? Não tinha muito a perder. Sim. E daí, em 2007, de cara, meio que já consegui um emprego, assim, também, muito imediato. E de 2008, daí eu consegui montar a primeira formação, aqui em Porto Alegre, né? Daí, com essa formação, durou de 2008 até 2012, a gente gravou dois EPs independentes com essa formação. E daí, só que eu estava numa fase que eu estava, tipo, pagando aluguel e eu estava ganhando muito pouco no meu trabalho. Então, eu decidi que eu tinha que estudar, fazer concursos públicos, alguma coisa assim, pra poder ganhar um pouco mais. Mas, pra mim, que manteu mal, eu estava conseguindo pagar minhas contas, né? Então, fui obrigado a dar uma pausa na banda de 2012 até 2015, que foi o tempo que eu levei pra estudar bastante. Eu passei em vários concursos e começaram a me chamar, né? Eu comecei a melhorar a situação financeira e daí eu já tinha, mais ou menos, uma ideia de disco. Então, assim, ah, quando der certo, eu conseguir montar a banda de novo, vai ser mais ou menos isso aqui, assim, mano. Tinha uma ideia bem clara do que se tornou o primeiro disco, que é o Romônico. E daí, também, eu já estava com uma ideia fixa, assim, que não estava mais legal a banda só com um guitarrista, só comigo na guitarra. Era pra pesado, tocar, cantar, fazer solos, tudo junto, né? E foi quando a gente botou uma guitarra solo, a primeira vez que a banda agiu como um quarteto, né? Nesse retorno, em 2015. Gravamos o primeiro disco, que foi o Romônico, em 2002. Foi uma visibilidade legal, a gente conseguiu gravar os tipos de qualidade, foi bem triste pra mim, que... O divisor de águas da banda, né? Porque, meio que 10 anos, só patinando, sem conseguir nada muito relevante, a partir do disco, do gravado, quando foram os melhores do estado que a gente contratou, que é o Vini Tonelo, né? Cara, ele gravou antes de todo mundo, né? Rock e Gaú, Vini, reação em cadeia, rosa tatuada, chupeter maçã, tipo, de águas desvaluadas, fez isso com ele. Mas, aproveitando, como é uma das perguntas aqui seguintes, como é que conseguiu esse contrato com o Vini Tonelo, e o que isso representou pra banda? O Vini, eu já conhecia o trabalho dele, principalmente por causa da reação em cadeia, foi uma das bandas. Até hoje, a banda que eu mando mais tudo, assim, Luiz, as bandas gaúchas, mais pela... Como é que eu posso dizer? Mais pela harmonia, não tanto pelas letras, sabe? Eu gosto do vocal do Jonathan e da harmonia, da estrutura, da forma que ele compõe as músicas, tirando um pouco a letra de lado. Eu não gosto muito das letras, mas eu não aguento que espelhava bastante, e o Vini foi o cara que fez os dois primeiros vistos da reação, né? Daí meus amigos falavam que, ah, quando tiver condições de contratar um produtor, seria interessante tentar contratar esse cara, que ele tem bastante a ver com o seu processo. E o bom tato que a gente conseguiu com o Marcelo, que era o nosso batera na época, do primeiro disco, que ele tinha uma outra banda, muito tempo atrás, e essa banda tinha gravado o disco deles com o Vini, e ficou amigo, continuaram mantendo contato, né? E quando a gente estava meio que tudo engatilhado para gravar, eu estava meio perdido, assim, em termos do produtor, não sabia quem chamar, não conhecia muita gente que produzia aqui em Porto Alegre. Daí nosso batera sugeriu, porque a gente já tinha trabalhado com o Vini, tinha gostado do trabalho, e eu também já gostava do trabalho pelo que eu ouvia das músicas, das bandas que tinha produzido. E a gente fez um contato, a gente meio que se acertou de primeiro, e o valor também foi em conta, digamos. Então foi meio instantâneo, a gente se acertou, e foi num ensaio nosso, para ver mais ou menos como é que era a banda fluindo ao vivo, digamos assim, todo mundo tocando junto. Já era o primeiro ensaio, já deu vários tops, ele já sugeria coisas para melhorar as músicas, então já chegou meio chegando, já mudando umas coisas para melhor, daí de sítio na hora que era o cara. Foi questão de tempo para fazer o disco com ele, finalizar e tal. Sim. Inicialmente vocês tiveram, inicialmente não, na verdade em todo o percurso, daí de tempo da banda, vocês tiveram bastante troca de integrantes, né? Eu acho que isso chegou a prejudicar o andamento da banda? Ademais. Muito, sim. Eu acho que o auge disso, a gente tinha gravado o Homônio, a gente tinha feito dois clipes já, de qualidade, estavam repetindo bem, e ano passado a gente tocou no Opinião, na Rock Mead, que é de conhecer bem, né? Sim, sim. No Opinião é muito difícil, uma banda autoral conseguir tocar lá. Pois é, eu não lembro, eu não fui nesse dia, eu não lembro, eu sei que eu não pude, ele inclusive me convidou, para quem não sabe, eu e o Therner, a gente conheceu James, a gente se conheceu no aeroporto, quando foi para ir no show do Foo Fighters, na verdade a gente se conheceu no mesmo dia que eu conheci a minha esposa, eu só ia preferir minha esposa, porque ela é loira, eu sempre gostei mais de loira. Não, mas continuando, aí no caso, como a gente estava falando, lá vocês tocaram mais, vocês já foram com a equipe para tocar a música própria, ou foram fazer cover do Nirvana, eu não lembro, ou Foo Fighters e tal? Na Rock Mead, até há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eram só bandas cover, tinha noite temática, noite do Groot, noite do Hard Rock, noite do Metal, mas de uns tempos para cá, eles estão colocando uma banda autoral, daquele gênero que, da noite, se é uma noite do metal, vocês vão botar uma banda autoral de metal, para Bill e Vento. Isso é. e metade do ano passado, seria a noite do Groot, ia tocar covers de Nirvana, Elson Chains, Pearl Jam e Soul Guard, quatro bandas mais famosas, e daí, eles estavam, a própria produção do Metal Rock Mead, eles estavam procurando bandas, e nos encontraram, e assistiram um clipe nosso, gostaram, e eles foram até nós, eles foram muito machos, não é que é uma coisa assim de, a gente teve que correr atrás e tal, a própria produção, foi atrás da internet, conheceu nosso trabalho, gostou, e aí, entrou com o vídeo, então, nós fomos, ano passado, a bandal autoral, abrir a, a Rock Mead aí, de São Grújo. Super show. A tua pergunta foi, a questão da troca de integrantes, né, e a gente, estava tendo problemas, com o guitarrista, às vésperas, daquele show, ele teve que sair, teve que colocar um cara, meio, para pegar, todo o show, em pouquíssimos dias, né, e aí, o nosso batera também, ele, ele, estava, estava tocando, estava até hoje, uma outra banda, e tal, ele toca guitarra, ele estava meio assim, não estava, curtindo mais, tanto quanto antes, tocar bateria, estava, a fim de migrar, para um outro instrumento, então, ele, a gente tinha acordado, que ele faria o show, na Rock Mead, mas depois, ele saiu do mundo, e foi complicado, porque, a gente teve uma, baita repercussão, do show da Rock Mead, a gente filmou, e tal, a gente fez uma, boa divulgação, e, chovendo convites, para show, para entrevista, a gente se embateram, com guitarra, tipo que tinha acabado de entrar, então, foi duas pancadas, as vésperas, do show, e depois, a gente ficou, a banda meio ano, parado, recusando, tudo que era, tipo de evento, porque estava sem bateria, a gente perdeu, meio ano, daquele ano, que poderia ter sido, o nosso melhor ano, sabe, de todas as vezes, deu problemas, para a gente, por causa de trocas, integrantes, essa foi demais, assim, no meio, e como é que tu viu, assim, como é que tu viu, a mudança de formação, da banda, que a tua ideia, no início, foi formar um player trio, e hoje, está com quatro integrantes, bem melhor, inclusive, até para, sou eu quem compõe as músicas, né, então, na hora de compor, já estou muito mais livre, para criar, do que antes, eu, como a princípio, eram só três guitarristas, eu sabia que ao vivo, eu teria que subir, todas as guitarras, então, eu já tinha que criar músicas, que se depender, só de uma etapa, então, eu não podia criar, criar músicas com duas guitarras, ou que você, exigisse muito, de um integrante, que ao vivo, não ia ter, né, foi muito diferente, ao vivo, e agora, está bem melhor, então, na hora que eu paro, para compor uma música, eu sei que eu, posso compor, mais de uma guitarra, vai ter eu, vai ter guitarra solo, então, fica muito mais versátil, consegue criar mais, sabe, quanto mais integrantes, também, outra vida, é melhor, legal, show, então, vamos, vamos curtir, o primeiro sonho, no incógnito, fica à vontade, do meu sonho, certo, então, vamos de A Prece, foi o, o primeiro single, que a gente lançou, no disco novo, tem o clipe, no clube, redes sociais, para quem quiser acompanhar, então, vamos lá, de A Prece, então, beleza, depois a gente, no outro bloco, a gente vai conversar um pouco, sobre esse clipe da música, nós agora, então, vamos ouvir ela, na música A Prece, da banda incógnita, A Prece, A Prece, Para você que está aqui E para quem não pôde vir Tenho perguntas a fazer Será que podem responder? A prece de anos atrás Que você nem lembrava mais Surtiu efeito e reverteu A sua incompetência O quanto vale a proteção Que deixa cego desde então Uma vida de ferimentos Que em prol de um corpo de uma lenda Sua luz não pode ser acesa Sua luz não pode ser acesa A prece é sua e a preça também Se a prece dos dois você tem muito a perder A prece é sua e a preça também Dos céus só os astros enxergam você A prece é sua e a preça também Se a prece dos dois você tem muito a perder A prece é sua e a prece é sua Deus existe sou eu Deus existe sou eu Deus existe é você Deus existe sou eu Deus existe é você Deus existe é você Voltamos então para o segundo bloco Com Tainan Dias Da banda Incógnita Vamos então falar um pouco das influências Da banda Mas inicialmente gostaria que falasse Um pouco das principais influências Que cada integrante E trouxe para a banda A principal influência da banda Com certeza é Nirvana Sem dúvidas Eu resolvi montar a banda em Cachoeira Quando eu conheci o Nirvana Que eu meio que viciei instantaneamente E aos poucos A gente foi começando a ter influências mais pesadas Primeiro a gente meio que saiu só do Nirvana A gente pegou e depois do Nirvana Tipo, bandas como LC James Bird Jam Silverchair Five Mas tudo meio que ia nos 90 Então se o pessoal pegar o primeiro disco Para ouvir Que é o homônimo É bem noventero Consegue sentir várias influências Mas tudo do grupo Para aquele pessoal E o segundo disco Tem bem mais influências de metal Isso, esse é o primeiro filho agora A gente está no segundo já Isso é O que é o Audiografias Que a gente lançou na metade desse ano A gente tem mais influências de metal Eu já estava Como eu componho as músicas Eu já estava ouvindo muito mais coisa diferente Do que quando eu ouvia na época do primeiro disco Então hoje em dia eu ouço metal extremo Eu ouço A gente se peste às vezes Em shows de death metal De black metal Sim, sim É, peste E eu ouço muito new metal também Eu gosto muito de porn Desse safadais E o nico de uma forma inconsciente Isso foi incorporando Então a gente tem um segundo disco Que dá bem mais Muito mais influências de outras bandas Principalmente de metal Do que o primeiro Até eu diria que Tem duas músicas Que dá pra dizer que são Mais do que hoje Do disco novo Mas tudo é mais Essa coisa de metal mesmo E o metal principalmente A forma alternativa também De bandas como Sonic U Tem umas músicas mais experimentais Tem uma música que se chama Rancel Que é a segunda faixa do disco Foi uma afinação muito longa A afinação toda padrão E a bizona A gente baixou pra cima A afinação pesava pra caralho Isso é uma coisa que a gente Meio que não experimentava No primeiro disco Era mais Mais afinação padrão No máximo baixava ali A bizona pra ré A gente experimentou muito mais Nesse segundo disco Por ouvir mais Principalmente metal E sair um pouco só daquela lingeira Que não seja bom Mas Chega um ponto que eu quero Diversificar isso aí E os demais integrantes Que cada um trouxe Querendo citar cada um Fica à vontade O nosso bater Ele é bem Ele curte muito o grunge Mas ele também é do metalzão Ele tocava Tocava hardcore Antes E assim Então E o cara toca até Brassbeat Caso precise E o Jesse O Jesse Bragan O Nilo Que é o nosso guitarra solo E ele é mais anos 90 Principalmente Ele é muito fã de 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 Isso mais no grunge Assim mesmo E o Natan Que é o nosso baixista Ele Ele É entre o grunge E o punk rock Ele curte muito Punk Assim Ele curte muito Bandas independentes Aqui do estado Então Ele tá mais entre o punk E o grunge Então tá Uma mistura massa Assim A gente vai do Metal Até o grunge Passando pelo punk Né Qual campeonativa Então Tá bem legal E qual dessas influências Aí mais pode ser Do Vios Vamos falar então No último disco Que é o destaque Da entrevista Quer dizer Uma música específica Não No disco O pessoal vai ouvir Assim Vai ver Vai lembrar Assim de que bandas Assim Digamos assim Poxa Vai lembrar Bastante Metal Alternativo Com certeza Tipo Bandas como L-Cinthians E tal Acho que uma banda Específica não É meio Bandas como Entre L-Cinthians E tipo System of a Down Assim Entre metal alternativo E mil metal É um disco Que meio que Sem a gente planejar Ficou mais voltado Pro metal Sabe Um pouquinho de influências Até de pop rock Tem muito Esturando A gente Coisa Certo Devido a tantas mudanças Na formação Que nós temos Anteriormente E tantos anos De história Já desde 2006 Podemos dizer Já tem mais de 10 anos De que maneira Vocês foram moldando A sonalidade Pra chegar ao som Que a banda Tem hoje Assim Pois é Eu acho que foi muito A gente não pensava nisso Sabe Eu sempre concluo De uma forma intuitiva Até o Esse lance Assim De Ah Compor uma música Em cima De uma determinada Escala Eu gosto Eu gosto De experimentar Bastante coisas Que até Não existem Em uma escala Digamos Então Veio ao natural Digamos assim Veio ao natural Digamos assim É Exato É O primeiro disco Eu só ouvia Aquele tipo de música Lá Ficou bem Detetido No disco Depois eu comecei A abrir mais a mente Ouvi mais Bandas pesadas Digamos E isso de forma Natural E gradativa Sem Nunca foi assim Ah agora Eu vou Quero mudar O direcionamento Da banda Quero Tornar Um som Mais pesado Mais metal Ninguém pensou Assim sabe As músicas Eram criadas A gente tinha O canto Na banda Só que uma gradativa A gente tinha Meio que Incorporando Na personalidade Da banda Sim Legal É isso que Achou Quando vem O som Natural E outra E outra É que surgiu A ideia De ter feito Uma gravação Acústica Com músicas Do FUNFIGHTERS Que girou Pela internet Essa aí É antiga Eu não lembrava Dessa Eu tenho Eu tenho Lembro Eu tenho Que terror Isso aí Cara Nem divulguei Muito O que aconteceu Teve um show Do Foo Fighters Esse último show Foi no Beira Rio Ali Sim De Porto Alegre Na época O bater Era do homônimo E tal A gente Vai ficar o dia inteiro Nessa fila E tal Vamos levar um violão E um carrão Vamos ficar fazendo som Com a galera Lá e tal E daí Eu dei uma pesquisada Na internet Búsicas que a princípio Eram fáceis de tocar E tal Eu teria dificuldades Mesmo sem ensaiar As músicas Sim A gente tocou E eu guardei Isso Amaturas E tal Eu tava Na época Tipo Mergulhar Estudar produção musical Gravar Fazer testes E tal E eu Eu criei um projeto Pra testar Eu voltava E saindo Produzindo música Eu queria fazer Uma coisa diferente Não queria Uma vida inteira Eu testava Eu testava Me testava Como produtor Com as minhas músicas Em forma de Eu desenhava A bateria Eu colocava No emulador Eu gravava tudo Eu sempre assim Minhas músicas Em formato rock Então eu tentei Fazer algo diferente Fazer só voz E violão Com músicas Que não fossem minhas Eu lembrei Desse monte De músicas Que eu tinha Impresso Aquela vez Pra fila Do Foo Fighters Ah, quer saber Vou gravar um disco Só com músicas Do Foo Fighters Só pra exercitar Como é que eu tô Produzindo Sua voz E violão E tal Um negócio Bem mais fácil De fazer Do que Gravar uma banda Inteira E foi isso Foi um exercício Que eu acabei Gostando Na verdade Foram De 20 músicas Algumas eu não gostei Muito Mas algumas Ficaram boas O suficiente Pra eu Querer mostrar Tá E foi quando eu fiz A capinha Acoustic covers Uma coisa assim Não lembro o nome Projeto Um troço assim Sabe Assim Eu botei na internet Disso Ficou legal O resultado Gostava pro pessoal Então Eu não tem muito A perder Mesmo Porque foi um exercício Que ficou massa Então Foi triste Não tive muitos retornos Quanto ao projeto Mas poucas pessoas Que ouviram Vieram até mim O pessoal gostou Conti um monte E tal Foi legal Um exercício bem bom Ficou legal Show Com certeza De vez em quando Eu ouço no serviço Inclusive É isso aí Gostaria Já que nós ouvimos A música A prece Gostaria que tu falasse Um pouco Da produção E do conceito Do vídeo Dessa música Esse vídeo Ele saiu bastante Quer dizer Saiu totalmente Do que a gente Costuma fazer Vídeos de vídeo Que a gente gosta De fazer vídeos Com roteiro Não sejam Só vídeos Da banda tocando É importante Aparecer Os integrantes Mas é legal Ter uma história Um enredo De preferência Com um final Trio Um desfecho Chamativo Geralmente é assim Que a gente trabalha Só que esse vídeo A gente participou De uma promoção De Facebook Tipo Quem ganhasse a promoção Ganhava um live clip Então a gente A gente participou A gente ganhou Aquele clipe Então foi descrito Por isso que ele Ele foi feito Dessa forma Que a gente não Costuma fazer Porque é um live clip Tipo O vídeo inteiro É só a banda tocando A gente ia tocando a música Mas tem o roteiro Tem atores O histórico E tal Exato Passou um clipe Que a gente ganhou E a gente precisava A gente não tinha Nenhum roteiro Na época Para nenhum clipe De um disco novo A gente tava quase Lançando disso Então a gente pegou A música que a princípio Você deu o single A gente acabou gravando O vídeo daí Ficou bem legal A gente teve uma Boa reflexão Né Nossa, tudo bem Mas já que começamos O bloco Tô falando Sobre as influências Né E como é comum Nosso programa Gostaria que te pedisse Dois sons aí De influência Da banda Pra gente rodar Nesse segundo bloco Show de bola Então Primeira banda Não tem como Não ser de banda O Vezio A E depois Então O Fibers All My Life Bom Deus E eu Pra finalizar Agora Eu tava com o álbum Do Sourde Guide Aqui Nós vamos depois No final Ou ouvir uma Versão demo Da música Let Me Drown Sei qual Era o Supernote De feia É Ah, é assim A puta disso É louco Isso aí Eu comprei Versão especial Aqui Dupla E uma só de demo Olha só Que massa Vai ser Relíquia Isso aí Beleza Então Vamos finalizar No segundo bloco Bem grande Nirvana Foo Fighters É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Yeah Yeah I feel you turn around Now The feeling starts to sink I feel the words around And it is The way she Is all to RIDE I feel you Without a trace Seal my tomb Without my face I'm going to a lonely place Give up the grave, you don't have to feed me I said give up the pain, you don't have to feed me To let it go Let it go Let it go Let it go On the head To let it go 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 Vamos falar então sobre o último lançamento da banda, como é que se deu aí o processo de gravação, produção e mixagem do disco, audiografias? É, esse disco foi bem diferente do planejado, a gente gravou o homônimo, lançamos, uma divulgação razoável e tal, porque na época eu não tinha parado muito pra estudar o lance de divulgação, de marketing e tal, né? A gente tava muito frutado, ai, vamos dar um seguito pra gravar o disco e tal, mas a gente meio que gravou o disco e a banda ficou um tanto perdida por não entender de marketing, por não saber, por não conhecer pessoas que fizessem esse trabalho e tal, ficou meio engavidado, um pouco sobre divulgar aquele disco. E daí eu, ao mesmo tempo que a gente foi compondo músicas novas, no trabalho, a gente meio que começou a estudar também questões de marketing, de como, não só como lançar um bom disco, mas também como divulgar, como segmentar públicos, fazer anúncios patrocinados, esse tipo de coisa, né, de Facebook, Instagram. A gente tinha comprado umas câmeras boas pra gravação, assim, eu queria captar todo o processo de gravação quando fosse a hora de gravar esse segundo trabalho. Só que aí a gente começou a ter problemas de formação, foi até as vésperas do ano passado isso aí. Eu tava com o disco todo escrito já, e o pessoal meio que começou a dar pra trás, daquela formação do homônio. A gente já tinha trocado o baixista e tal, mas entre o pessoal remanescente e o pessoal meio. Se o integrante não tava apilhado, gravava o seu instrumento, o integrante também, o pau tava indo ensaiar, então tava complicado. Então eu tinha meio que estourado, tava meio desanimando. Na minha cabeça meio que tinha acabado o projeto, não tava mais com sacos, de tentar fazer com que as coisas dessem certo, de procurar integrantes. Então como é que foi o processo, a banda meio que, a formação tinha acabado, dizendo, do ano passado, pelo menos. E aí eu gravei sozinho, gravei sozinho o disco. Então, a gente chamou o Vinitonelo de novo. Só que os instrumentos, toda a parte musical que ele fez criou. Então, assim, as baterias eu programei, a bateria digital, não é? A pessoa tocando, gravei o baixo, gravei as guitarras, todos os vocais. Só que era a última coisa que eu podia fazer, porque... Eu queria... Eu sabia que era um disco bom, as músicas eram melhores do que o primeiro. A gente tinha feito todo um estudo de marketing, a gente tinha saber como lançar, como divulgar o disco. Eu queria fazer tipo um diário de gravação, né? Registrar passo a passo. Ah, hoje é dia de gravar tal coisa, registrar os bastidores, criar séries pra internet. E, no fim, eu acabei não fazendo nada, porque eu, nesse problema, fiquei sozinho pra gravar o disco. Então, como é que eu ia... Não tinha cabimento... Cada vez que a gente fosse gravar, eu registrar, eu gravando tal coisa. E, no outro dia, eu gravando tal coisa, ele tava tipo uma merda, sabe? Sim. Então, eu optou por... Por não registrar. Ah, tá, vamos focar então, é. Esse disco foi só eu e o produtor, só eu e o mim. Era lá o disco dele, a gente gravava as partes do disco e beleza. Mas, registro assim, nada. Então, puta trabalho que a gente podia ter feito em cima do disco, com músicas que a gente sabia que eram melhores do primeiro e tal, foi tudo por água abaixo. Mas, musicalmente, ficou bom. As músicas ficaram mais bem estruturadas no primeiro, e tem muito mais influência. Então, é um disco mais... Mais diversificado pra ser ouvido, sabe? Sim. Uma pessoa que não curte tanto groove, que curte mais rock pesado, assim... É um disco que, provavelmente, vai gostar mais do que o primeiro. Que é mais... Mais enraizado nos anos 90, digamos. Certo. Isso foi melhor que uma pessoa só... Não teve concapitar muito a gravação dele. Uhum. Eu ia perguntar relativo ao processo de criação das músicas, no caso, até se vocês iam ensaiando, ideias iam surgindo, ou pararam no tempo pra compor e escrever. Mas, nesse tempo de composição dessas músicas, acabou que você... Tu já tava sozinho, fazendo tudo sozinho? Ou foi na época que já tinham outros integrantes? O processo de composição das músicas sempre fui eu. Eu começo e termino as músicas. O esqueleto principal, né? Que faz pra guitarra... Refinores... Então, toda guitarra e a letra eu sempre faço. E eu sempre faço o esboço de bateria e o esboço de baixo. Quando eu gravo as demos, eu passo pra banda e daí eu... Aí os guris meio que criam a parte deles, né? A batera vai ouvir aquele esboço de bateria que eu criei e vai criar a batera dele. O baixista é a mesma coisa. Mas o esqueleto principal, digamos, quem faço sou eu. Certo. E esse último disco, qual é a história por trás dele? Quais foram, digamos, as maiores inspirações pra ti na criação desse último disco? Poxa, Lilo. Fiz que dizer porque, como eu te falei, é muito intuitivo, né? Então, eu não... Pra compor, eu penso o mínimo possível. Mas ainda depende da tua vivência do dia a dia. De onde que saem as ideias pra te criar as letras, de repente, digamos assim? Principalmente vivências minhas, do dia a dia. Ou alguma história interessante que eu vou falar, que eu fiquei sabendo. Às vezes, eu crio músicas em terceira pessoa, né? Eu canto como se eu fosse outra pessoa. Tem uma música nossa do primeiro disco que se chama Acordes de Autopini. Tem uma música, tem uma lenda que o cara húngaro compôs uma música tão deprê assim que geralmente quem ouvia tinha uma tendência muito grande de cometer suicídio. E muita gente fez isso mesmo. História trágica. O próprio cara acabou se matando depois. E essa música, eu disse em terceira pessoa, eu disse toda a letra como se eu fosse o cara. Então, às vezes, eu faço músicas assim. Eu faço as vivências minhas e histórias que eu ouço falar, que eu acho interessante e acabo colocando as letras. Certo. E relativo ao disco e audiografias, qual tem sido o feedback da crítica e do público em geral? Ah, tá bem legal, bem massa, sim. E o pessoal principalmente tá elogiando exatamente essa diversidade. As pessoas que ouviram o primeiro disco. Ah, eu curti bastante, mas dá pra ver que esse segundo tá mais maduro, tem bem mais influências. Então, a receptividade tá melhor, porque ele tá alcançando mais pessoas. Mais diferentes gostos musicais, digamos. Então, dificilmente uma pessoa que curte rock não vai gostar de nada do que o disco tem. Dentro do rock tem, desde o pop rock até, tipo, mil meta, sabe? Sim. Então, tá bem variado. A gente é que a gente mais tripla com a nossa música também. Pela maturidade das músicas que o pessoal tá aqui nos passando, que estão achando que estão melhores, assim, com eles. E essa diversidade, a gente tá incorporando também bem mais influências do que o nosso primeiro. Legal. Vamos ouvir mais um som, então? Fica à vontade, eu vou ouvir mais um som desse último disco aí. Vamos, então, de A Cor do Sim. Vamos lá, então, com a música A Cor do Sim, da banda Incógnita. Vamos lá, então, com a música A Cor do Sim, da banda Incógnita. Vamos, então. Vamos lá, então, com a música A Cor do Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 TOCAR A Música A CIDADE NO BRASIL 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 A PROMkas A voz subiu no parque e sentou os alfos e o segundo show que eu destacaria foi o show do lançamento físico do Omone isso foi em 2016, não sei se tu chegou a conhecer a Frankenhaus não lembro era um bar que tinha na... esqueci o nome agora uma travessa aqui na Sebena, Cidade Baixa um lugar do Wolverine, um motoqueiro e tal era um local bem conhecido toda a galera do alternativo que estava se juntando lá o pessoal do Omone a gente tocou várias vezes lá e infelizmente fechou faz mais de anos uma das grandes perdas que a gente teve o grafite fechando, o Frankenhaus agora o signos acabou de ser interditado pelo jeito vai retornar sem espaço para a banda maior espaço para tocar os outros que tentam rodando mas a gente fez lá um show de lançamento do disco físico do Omone e uma lotadaço um monte de gente também foi o único show até hoje que a gente tocou o disco na Integra umas 12 músicas e a banda estava bem ensaiada na época a gente ensaiava tipo duas vezes por semana então a gente tocou o disco inteiro sem errar praticamente nada a gente filmou também tem aprendiz do show completo no YouTube então umas duas destacadas mais certeiras que a banda deu até agora tem destacado vários shows que eu estou lendo esses dois estão meio na memória mesmo certo e o que a banda possui? o que você está vendo aí? quem quiser adquirir? como fazer? quem quiser contratar os shows? ver todos esses vídeos esses clipes de vocês aí como é que a galera faz? com vontade a gente tem um site que é o www.nc.com.br e lá a gente centralizou tudo que tem a ver com a banda todas as redes sociais tem a história da banda tem as fotos tem todos os vídeos mais relevantes e também a gente tem uma loja virtual que a pessoa tem a gente tem CDs e camisetas para vender camisetas do Lula até essa camiseta a gente vai bolar um modelo novo em seguida mas a gente está em processo de produção ainda temos um modelo de camiseta e temos dois discos que é o Paul Bonin e o Audiografias e tanto dá para encomendar pelo site o correio para qualquer lugar ou também se a pessoa mora em Porto Alegre ou mora aqui na região pode encomendar com algum integrante se for na parte no release da banda pelo site bem no final tem o nome dos integrantes e a foto de cada um clicando na foto direciona para o perfil do integrante do Facebook dá para conseguir você encontrar por lá também pode proporcionar para ter uma ideia para ter um papo com a gente trocar uma ideia e também se a pessoa mora pertinho aqui ou outro na volta pode encomendar com a gente fisicamente sim já se livra do frete no teste exato né quando a pessoa mora no centro mora na volta e comenta de ver o trabalho no centro é bem acessível né para entregar direto a maioria das pessoas compra até direto comigo do que pelo próprio site a gente vende legal pelo site mas pessoalmente bem a venda é bem melhor inclusive é o primeiro disco eu comprei direto contigo no site em Porto Alegre do meu trabalho buscar lá lembro muito bem muito a fuder é isso aí mas fica à vontade então para fazer aí os agradecimentos finais que o programa está acabando aí baita entrevista aí cara primeiramente te agradecer por essa entrevista cara que eu conheço desde 2012 né a gente se fechou num aeroporto indo para São Paulo ver o FUFIGHTERS então vamos lá para a Luz então trocou contato a gente começou uma amizade né cara hoje é uma entrevista entre os dois caras que são muito amigos a gente se conhece há um tempão é muito massa comprou o disco da minha banda foi no meu trabalho buscar lá eu disse que era pra caramba então muito obrigado por isso primeiramente a ti com o pessoal que está ouvindo que acompanha o teu trabalho que curte teus curte os programas de rádio e tal toda a movimentação que tu faz na cena que tu tá sempre ativo sempre entrevistando cantos é muito massa e agradecer também pessoas que apoiam aqui que conhecem a banda de tempos que conhecem o nosso trabalho compram nossos produtos que apoiam a cena mesmo sabe isso aí é muito importante porque é uma coisa assim a gente que tem banda de rock a gente sabe que não é não é não é dinheiro que move a gente se a gente quisesse ganhar dinheiro a gente não dá pra uma banda de rock né é fazer por gostar mas fazer por gostar tu não esperando o dinheiro de volta praticamente o que entra assim tudo é muito válido uma pessoa que vai lá em uma edição e vê-se ouvir tua banda eu te monto no seu tempo ontem um cara da Bahia disse que conheceu a gente pela internet e me mandou um whats pá, como é que vocês vão fazer show na Bahia que tal? São de Salvador queria poder fazer um show de vocês você tem um cara misturado na banda assim sim, show não envolve dinheiro mas envolve um cara da Bahia que curte o nosso som e serve muito a presidência sabe sim, sim agradecer muito também as pessoas que nos acompanham sempre nos apoiando dando força comprando nossos produtos que é é mais uma questão simbólica essas vendas de produtos não pagam nem o custo da produção deles mas é mais puro saber que aquela pessoa curte tanto o seu trabalho a ponto de se for só uma grana pra te ajudar a conceder não é muito afundentão tem só agradecer ao pessoal de estar com um monte de planos de novidades no mínimo 5 a ideia é um EP vai vir clipe alguns shows especiais que a gente vai a gente está ensaiando um show totalmente acústico e fazer uma produção massa fazer uma filmagem assim e dançar uma música por semana assim não só não só a própria umas covers que a gente tem como influência também acho que é meio inédito dificilmente a gente para pra fazer algo acústico a gente quer fazer algo do tipo assim pra diversificar um pouco nosso portfólio então quem nos curte tem bastante novidade legal show mais certo desejo muita sorte pra vocês sempre que quiser divulgar na página da disposição manda material seja pelo whats pelo face me marca mesmo vou divulgar na nossa página lá muito sucesso pra vocês aí em 2020 e faz o teu pedido aí da última música aí finaleira dessa marca o trabalho também mental com batata aí pode contar com a nossa banda cara por precisar da gente aí assim como a gente sabe pode contar contigo e vice-versa a gente tá aqui por que precisar a gente tá a gente tá junto nessa aí com certeza é assim que tem que funcionar a cena aí pra todo mundo crescer junto isso aí cara última música então vamos ir o caminho faixa que abre nosso disco novo aí beleza vamos lá então com a música o caminho da banda incógnita não dá abraçou pra todo mundo aí pode crer feita e aí 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 Cumpridos mostram Onde é o casilho Que eu deveria achar sozinho Destilados mostram Que não estou só Sempre estão aqui junto comigo Acho que um dia Te vi um irmão Só que eu cresci E ele não Mas eu já falei Não vou falar mais Sigo adiante Sem olhar pra trás O caminho Que trilhei Para nós todos Só eu percorri Só eu percorri O caminho Que trilhei Para nós todos Você não desvia Você não desvia Escrever canções Que te abominam É o que eu faço É o que eu sinto Vejo mil demônios Vejo um abismo Até que eu faça mais um exorcismo Acho que um dia Te vi um amigo Só se importava com o seu amigo Mas eu já falei Não vou falar mais Mas eu sigo adiante Sem olhar pra trás O caminho O caminho Que trilhei Para nós todos Só eu percorri Só eu percorri Só eu percorri O caminho Que trilhei Para nós todos Pois Você não quis vir Você não quis vir Música Eu sei que você também queria Eu só tenho duas mãos que formam a tua brilha Eu te dei mão, eu te abrigo Eu poderia estar aqui junto comigo O caminho que virei para nós todos Só eu percorri Só eu percorri O caminho que virei para nós todos Você não quis vir Você não quis vir O caminho que virei para nós todos Só eu percorri Só eu percorri O caminho que virei para nós todos O caminho que virei para nós O caminho que virei para nós O caminho que virei para nós todos O caminho que virei para nós todos O caminho que virei para nós todos